Então nós conseguimos um coeficiente de determinação para o conjunto de predição de 0,80, que foi muito bom, com um erro de 0,14. Lembrando aqui que esse índice de acidez tem que ser de no máximo 1%. Quem gosta de azeite de oliva aqui? Se vocês olharem na embalagem, o extra virgem está lá. Teor máximo de acidez é 1%. Na noz também é a mesma coisa. Mas para o índice de peróxido eu não fiquei muito feliz. Os índices de qualidade, os manuais que tratam a qualidade da noz macadâmia, fala que o máximo é de 3 mil equivalentes por quilo. E o nosso erro ficou em 3 mil equivalentes por quilo. Nós tivemos pouquíssimas amostras que ficaram com teores abaixo de 3 mil equivalentes. Então a gente precisava ter amostras melhores para tentar ter um modelo que realmente sirva para a empresa. Então aqui as amostras estavam mais oxidadas, mesmo no momento que ela nos forneceu. Mas mesmo assim o modelo ficou bom, tem uma predição aqui de 0,70, um erro razoável, mas esse erro aqui também está relacionado com o teor de peróxido presente no meu universo amostral. Para finalizar essa parte de pós-colheita, para a gente entrar então na parte de NIR portátil, isso é o que vai acontecer com os frutos no futuro. O consumidor quer uma fruta que seja doce, não tenha doença, não seja amassada. Então como é que eu posso garantir isso para cada fruta individualmente? Eu tenho que utilizar métodos instrumentais. Então aqui é só um exemplo do que uma maçã vai acontecer com a maçã. Ela vai passar por uma bateria de exames. Então aqui está se determinando a firmeza por ultrassom, por som. Aqui as lentes podem ser hiperespectrais, vão mostrar o resultado do impacto das injúrias presentes aqui. E o NIR vai me dar o teor de sólidos solúveis. Então vejam, essa fruta vai passar pelo menos por quatro processos, porque aqui tem o peso também, tem a massa do fruto. Eu vou vender uma maçã grande e uma maçã pequena. Então para que, ao final, o consumidor realmente receba um fruto do jeito que ele quer. E para isso, lógico, tem que pagar mais. Bem, aqui uma outra área que está crescendo bastante, que é a aplicação de NIR, o uso de NIR portátil. Então nós temos um micro NIR aqui que é bem pequenininho, que é ligado inclusive no iPad. Outros que parecem uma pistola, mais desengonçados. E esses aqui, que eu vou falar um pouco mais, eles foram desenvolvidos pelo professor Kerry Walsh, na Austrália, que eu tenho uma parceria com ele. E inclusive vou mostrar alguns resultados do uso desse espectrômetro portátil. Aqui a importância, que tem aumentado bastante a publicação com o NIR portátil. Mas o importante diferenciar aqui, gente, é o seguinte. Eu posso ter o NIR portátil e coletar meus espectros aonde? No laboratório. Então eu não estou explorando a potencialidade da técnica, ou do equipamento. A potencialidade dele é usar o espectrômetro, mas a campo. É essa que é a aplicação dele. Então aqui o Dr. Kerry Walsh, o Luiz fez um postdoc lá com ele, ficou um ano na Austrália. Aqui mostrando a aplicação, isso aqui no norte da Austrália, perto de Darwin. Vejam que estou no meio do campo. Darwin é quente pra caramba. Fica perto ali, fica mais ou menos na latitude ali da Bahia. Então é muito quente. Então vejam que é muito quente. As mangas, inclusive, estão queimadas, estão vendo aqui? Esses pontos amarelados aqui é injúria pela insolação. Elas estão com escaldadura. Mostrando que a condição bem adversa, eles coletando espectro e determinando o teor de matéria seca, que é o índice de maturação que eles usam. Com essa tecnologia, eles conseguiram reduzir 80% da perda dos frutos que eles descartavam nas casas de embalagem. Por quê? Porque antigamente, antes da aplicação dessa tecnologia, eles colhiam todos os frutos, não sabiam qual era o estado de maturação, chegava na casa de embalagem, tinha que reselecionar esses frutos em função do teor de matéria seca para os mercados que eles exportavam. Exportam principalmente para Hong Kong e China. Se eu faço isso a campo, como já falei para vocês, não tenho a necessidade de perder esse fruto na casa de embalagem. Então eu lucro duas vezes. Um, que é dinheiro, que eu vou deixar de perder meu fruto, e o outro que é não vou desperdiçar alimento, que é uma commodity hoje muito importante em todo o mundo. Aqui é um modelo de calibração para essa variedade Acalipso, que é uma variedade desenvolvida na Austrália, que eles exportam com certa frequência para Hong Kong, nós não temos no Brasil. Estão mostrando aqui, tem mais de 3.100 espectros esse modelo. É um modelo bem robusto e foi coletado ao longo de vários anos. Ou seja, o modelo robusto é aquele que eu consigo colocar qualquer variação nele, ele vai me dar uma boa predição. Então é um modelo bem robusto com NIPO Hortat. Aqui outras aplicações com que o Luiz conseguiu fazer determinando sólidos solúveis em frutas cítricas, utilizando o micro NIR. E aqui, a parte de miniaturização. É bem legal quem quiser entrar no site dessa empresa. Ele conseguiu dinheiro para desenvolver esse equipamento na internet. Ele começou a divulgar na internet o que ele queria, a ideia dele, o conceito dele de desenvolver espectrômetro. Aqui está mostrando os protótipos, aqui são a evolução, o segundo e o modelo que está presente lá no site. E foi impressionante a quantidade de dinheiro que ele conseguiu adquirir em um dia. Só divulgando a ideia dele. Então com isso, essa pessoa conseguiu desenvolver esse espectrômetro. Veja o tamanho dele. O resultado, então, também vai para uma nuvem. E volta para o seu iPad ou iPhone. E você tem o resultado, então, por exemplo, aqui, determinando o teor de sólidos solúveis em melancia. Então, qual que é a aplicação desse espectrômetro? Eu adoro pêssego, mas eu raramente consumo pêssego. Porque eu compro um pêssego gostoso hoje, amanhã eu compro um pêssego que é uma porcaria. Se a casa de embalagem não usa um NIR ou um outro processo de seleção que me garanta que aquele pêssego é doce, como é exigido, por exemplo, para exportação de pêssego para o Japão, lá eu tenho que atribuir qualidade para cada fruta individualmente. Então eu só consigo isso com o quê? Com a aplicação de um espectrômetro NIR. Não tem outro jeito. Mas aí eu sou um consumidor e estou aqui no Brasil, não tenho como, eu sei que ninguém usa. Então eu com equipamento, com um espectrômetro desse, eu vou no supermercado, coloco, coleto o meu espectro e vou obter o resultado e eu sei que fruta é boa, vai consumir ou não. E eu levo para casa aquela que eu quero. Então é uma aplicação que está sendo então divulgada. Não tenho noção do preço desse espectrômetro. Eu sei daquele micro NIR, ele está na parte de 5 mil dólares, mas é mais espectral, é mais aplicação de laboratório. Agora esse aqui eu não tenho noção de valor. Bem, gente, então finalizando o que eu queria passar para vocês, mostrar um pouco que a atribuição da qualidade hoje, ela tem que ser em tempo real. O meu fruto entra na casa de embalagem, tem que atribuir a qualidade e ele tem que sair da casa de embalagem já com todo atributo de qualidade determinado. Uma questão muito importante hoje é a redução do custo de aquisição de equipamentos. Como eu falei, esses portáteis aí, 5 mil dólares não é muito caro. Mas, importantíssimo, a aplicação da quimiometria. Sem ela não tem nada, vai extrair todas as informações. Sem descuidar o quê? De bons espectros. Não adianta eu tentar ter um ótimo quimiometrista com péssimos espectros. Não vou chegar a lugar nenhum. A manutenção dos modelos também é complicada, porque em produto agrícola, cada ano é diferente do outro. Então, eu tenho que sempre agregar novas variações aos modelos, deixando eles o quê? Tornando-os mais robustos. Então, todo ano, agregar. É aquele modelo que eu falei, que eu mostrei, matéria seca para a manga Calypso. São 5 anos de coleta, 3 mil e 1 espectros, então é um modelo bem robusto. A imagem hiperespectral tem evoluído bastante, 3D e a miniaturização de NIR. Mas, eu falei isso aqui uma vez, já me corrigiram, vou falar de novo. Eu concordo com o professor Nicolai, que, primeiro, no Brasil, a pós-colheita é muito incipiente. Fora as casas de embalagem que exportam produtos para a Europa, principalmente para a Europa, os Estados Unidos a gente quase não exporta. Que tem um pouco de tecnologia, se a gente sair daqui fora da Quaritinga, gente, vocês não têm noção do nível tecnológico de uma casa de embalagem. É totalmente rudimentar. Esses produtores não vão investir no espectrômetro NIR, que custa aí o mais barato hoje, controle de processo, 30 mil dólares, 30 mil euros. Não vão investir. Vocês não tiverem o quê? Um retorno econômico. Esse retorno econômico vai vir quando? Quando nós, consumidores, estivermos dispostos a quê? Aqui é o que eu concordo com ele. A pagarmos mais por frutos de qualidade. Vocês vão ao supermercado hoje, tem aquele melão da redinha e tem o melão que não tem a redinha. Qual que é mais gostoso? O da redinha. Por quê? Porque a empresa garante que o da redinha é mais doce do que o outro. Como é que ela consegue fazer isso? Ela usa um NIR? Não. Ela só colhe o melão um pouco mais maduro. Ele é mais maduro, ele acumulou mais açúcar, ele é o quê? Mais doce. Ele requer uma pós-colheita mais apurada, porque ele é um fruto mais delicado. Então, o custo dele é maior em relação ao outro, que é colhido imaturo, não tem gosto de nada. Mas ele investiu em tecnologia e nós, consumidores, estamos dispostos a pagar uma diferença econômica desse fruto. Mas se não tiver isso, eles não vão adquirir equipamento e não vão mudar o quê? Seus sistemas de controle de processos. Bem, para finalizar, eu gostaria de agradecer o apoio financeiro que eu obtive da FAPESP, do CNPq e também da Capes. Todo esse trabalho não foi feito por mim, não foi feito por meus estudantes, a quem eu devo agradecer. E para quem se interessa por espectroscopia NIR, esse ano, a conferência internacional vai ser feita aqui no Brasil, vai ser realizada aqui no Brasil, sob coordenação do professor Pucélio Paschini da Unicamp, vai ser aqui em Foz do Iguaçu, no dia 18 a 23 de outubro, quem quiser e estiver disposto a pagar 2.500 dólares de inscrição, reais de inscrição. Então, por favor. Bem, gente, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição. E obrigado pela atenção de vocês. E obrigado pela atenção de vocês.